Oi, eu sou a Luziana Lulebrazdi, no Canadá, e hoje, acredito que eu estou mostrando a primeira neve do dia, porque ontem à noite teve, embora vocês estão vendo como foi chuva, porque deiteu, né, deixa eu tentar parar a mão, mas está nevando, a temperatura está 12, então quando cai no chão, ela derrete, mas eu vou mostrar aqui na grama, tá vendo? A grama sintética branca, a grama não é assim branca, então é neve, eu vou mostrar aqui no, nas flores aqui, olha, estou vendo a minha roupa também, tá vendo? Porquê me pediu o, como é meu nome aí? Winter, Winner, Boy, Elias, tombéu, me pediu para mostrar a primeira neve ali na fela, porque eu prometo esse nó aí, Eu não sei nem se essa câmera vai gravar o que eu tô falando Tá vendo ela, hein? Chegaram até a luz Esse tablet não é a prova d'água, né? Então eu tô fazendo uma coisa que eu tô correndo aqui Aqui Olha Isso aqui é neve Não é poeira que eu... Então tá bom, né? Vou lá pra dentro Fazer um anjimco Então já gravei A primeira neve do dia Apesar de já ser seis da tarde Mas é o dia Porque da noite teve ontem Ontem no Halloween Hoje é dia primeiro Ontem foi Halloween Tudo isso tava arrumado O povo já tirou a arrumação Assim, tudo não, né? Ali tava arrumado Tinha ali também na esquina Não sei se ela ainda tá Acho que ela já tirou Né? Pronto E é isso A neve caindo aqui no meu braço O vídeo nessa câmera Fica uma porcaria Mas é assim mesmo Obrigada por ter assistido Chorar pra mim Obrigada por ter assistido Beijos E fiquemos com Deus Hoje não pentei o cabelo Viu? Hoje não pentei o cabelo